Olá, sejam muito bem-vindos a este canal. Meu nome é Jaqueline Tavares e eu quero te pedir uma coisa que é de graça, que é os 3C. Curte, comenta e compartilha, tá? Me ajuda a crescer nesse canal. E hoje o assunto é cabelo, né? Porque eu comecei esse canal por causa de cabelo. E desde quando eu iniciei esse canal, que eu comecei com meu cabelo, tem até vídeos que eu passava com uma profissional, né? E desde então não deixei mais ninguém mexer no meu cabelo. Esse cabelo aqui, sempre que... já cortei várias vezes, né? Ele tá num bom comprimento. E sempre que eu cortei... sempre quem cortou foi eu, franjinha foi eu, quem me segue no Instagram vai acompanhando tudo, né? E eu hoje, né? Já tenho horário marcado pra profissionalizar meus cortes, porque tá triste, né? Eu sei que eu tento, eu faço certinho, né? Sempre corto, puxo aqui pra frente, faço as medições, né? Só que, olha, gente, não tá do jeito que deve ser. E quem é cabeleireiro, quem é profissional, acaba percebendo isso e fica feio, fica chato, né? Além de eu já deixar os cabelos brancos, a amostra, né? Há mais de cinco anos eu já estou deixando revelar os meus cabelos brancos. Eu tenho segredos pra evitá-los, tá? E o segredo tá exposto aqui pra vocês. É só vocês assistirem... eu acho que tem dois vídeos falando sobre cabelos brancos. E o que que eu faço pra evitá-los? Eu tenho, é uma forma de provar, né, que esse meu cabelo, essa cor é natural. Tem muita gente que fala assim, nossa, já que seu cabelo tem uma cor maravilhosa, né? Uma cor bonita, tem brilho e tal. Como que você cuida do seu cabelo? Que tintura você usa? Eu não uso tintura. Quando meu cabelo está bem hidratado, não parece os cabelos brancos. Os cabelos brancos, eles gritam quando não tem uma boa hidratação. Quando eu faço um shampoo que acaba não trazendo essa hidratação. E os shampoos que eu uso não são caros, são shampoos baratos. Também já compartilhei com vocês aqui. Agora eu tô usando um shampoo maravilhoso, cheiroso e que dá um baita de um brilho, que é um shampoos da Natura. Estou... não gosto da marca Natura, né? Eu uso muito pouco Natura. É... não gosto do produto maquiagem, não gosto muito. É... mas shampoo da Natura, no meu cabelo, sei que não é todos os cabelos que se dá bem também com o shampoo da Natura, mas no meu cabelo, todos os shampoos da Natura que eu passei, deixa esse brilho, a maciez, e deixa a hidratação que foge, né? Que foge os cabelos brancos, a visibilidade dos cabelos brancos. E isso pra mim é o máximo. E é isso. E aí eu vim aqui agora compartilhar com vocês, né? Mostrar o tamanho do meu cabelo. Tem uma pessoa que sempre entra... Algumas mulheres sempre entram e falam assim... Ai, corta esse cabelo, né? É... porque é um fiozinho, é fininho e tal. Mas sempre foi fininho meu cabelo... Eu tenho muito cabelo, mas por ele ser fino, né? Uma espessura fina e lisa, acaba dando esse murchamento conforme ele vai crescendo. E depois que eu fiz a blefaroplastia, teve muita gente que falou assim... Ai, já que agora é só preciso dar o up nesse cabelo pra ficar top, né? Então hoje eu vou dar esse up no cabelo, vou ver como vai ficar. Ainda não sei o corte que eu vou escolher, né? E também vou dar um jeito na sobrancelha. Vou ver o que eu vou fazer nessa sobrancelha. Porque também já tive críticas aqui por causa da sobrancelha e é isso. Ah, e vou pôr extensão de cílios também, né? Porque, gente, a pandemia ainda não acabou. Mas eu tô com a sensação de que vai vir coisa boa pra gente. Que vai vir muita coisa boa e que a gente tem que tá pronto, preparado, bonito, harmonioso, sabe? Saudáveis. Porque muita coisa está chegando de bom. E eu quero estar plena, eu quero estar segura, eu quero estar saudável, né? E tudo isso que eu quero pra mim, eu quero pra você. Então, ai, gente, se cuidem. Comenta aqui embaixo o que vocês estão fazendo pra se cuidar. O que vocês estão de expectativas, né? Então, assim, vamos entrar 2021 maravilhosos. E eu já estou entrando aí nos, né, 44 amanhã. Então, eu quero entrar nesse número 44, né? Nessa numerologia cheia de vida, cheia de saúde, cheia de beleza, mesmo que você não perceba. Mas eu quero olhar no espelho e falar assim, caraca, já que você tá bonita. E é isso. Um beijo. E até o próximo vídeo com um cabelo, não cabelo novo, né? Um novo corte de cabelo. Ai, espero que vocês gostem. Por enquanto, o que vocês acham do cabelo? Tá muito fininho? Precisa mesmo de um corte? Eu, por mim, não cortava. Mas eu vou cortar. Ai, por mim, eu cortava. Ai, eu sou mulher. Posso ser indecisa. E é isso. Tchau. Beijo. Tchau.